Fala galera, no encontro de hoje nós vamos continuar falando sobre temas de certificações financeiras e o tema de hoje será sobre fundos de investimento. Mais uma vez, fazendo alinhamento de expectativa, eu não vou entrar nos conceitos de tudo que abrange o tema fundos de investimento, eu vou mais focado nas principais dúvidas que os alunos têm quando estão estudando sobre esse tema, beleza? Passando só um geral sobre fundo de investimento, fundo de investimento é como se fosse um condomínio onde tem inúmeras pessoas de interesse comum que juntam os seus capitais e investem o seu dinheiro delegando esse trabalho de investimento a um profissional capacitado. Então suponhamos que eu tenho mil reais, você tem mais mil reais e diversas outras pessoas, eu sozinho não consigo investir, não tenho conhecimento ou o produto que eu tenho interesse não está acessível a mim, até porque, como nós vimos no último encontro, existe o investidor qualificado, existe o investidor profissional e existem alguns investimentos que são destinados apenas a investidor qualificado, apenas a investidor profissional. Então eu sozinho como um investidor, pessoa física, não tenho acesso. Quando se aplica através de um fundo de investimento eu vou poder ter a possibilidade de ter esse acesso. Então é um condomínio, como se fosse mesmo um condomínio, onde tem diversas pessoas que têm um interesse em comum. Então, por exemplo, é um fundo de investimento em ações. Todas as pessoas que fazem parte desse fundo têm um interesse comum em investir em ações. E aí nós delegamos o trabalho a profissionais capacitados, analistas e o gestor desse fundo, que é o que vai comprar e vender ativos. E nós pagamos o chamado taxa de administração, que é a remuneração desses profissionais. Nós temos os fundos de renda fixa, nós temos os fundos de ações, os fundos multimercado e os fundos cambiais. É bastante intuitivo os nomes. Sendo um pouco mais focado em renda fixa, tem alguns sufixos de renda fixa. Então, fundo de renda fixa, curto prazo, renda fixa longo prazo, renda fixa simples, renda fixa referenciado. Mas os méritos para cada um você provavelmente já tem o conhecimento. Mais pra frente nós vamos entrar um pouco mais sobre questão de percentual de alocação. Passando por esse resumão sobre fundos de investimento, já vamos direto ao ponto e saber quais são as principais dúvidas e vamos esclarecê-las. Entrando aqui na primeira dúvida, muito, muito comum entre quem está estudando, é fundos de investimento possui o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que garante determinado valor aos investidores em caso de inadimplência do emissor de determinado título. Mas vamos entender o que constitui o FGC. O FGC é um fundo constituído por instituições financeiras. Então, naturalmente, o FGC faz a cobertura de títulos que são emitidos por instituições financeiras. Não são todos os títulos emitidos por instituição financeira que ele faz a cobertura, mas todos aqueles que ele faz a cobertura é, sim, emitido por uma instituição financeira. Então, eu estou falando de CDB, RDB, LCI, LCA, são exemplos de cobertura que o FGC faz. Até R$ 250 mil por CPF, por CNPJ. Então, se você tem R$ 500 mil aplicado no Banco A e esse Banco A fale, você vai ter do FGC apenas R$ 250 mil, claro, se esse dinheiro estava aplicado. Fundo de investimento, ele não é emitido por uma instituição financeira. Ele tem a sua administração, que é o representante legal perante a lei, sendo uma instituição financeira, normalmente, né? Então, o administrador de um fundo de investimento pode ser, sim, uma instituição financeira, mas a emissão em si do fundo de investimento não é dada por uma instituição financeira. Normalmente, uma gestora tem o interesse em fazer um fundo e aí existe um processo bastante longo na casa aí de seis meses de preparo de documentação e de aprovação para se constituir um fundo que normalmente é constituído pela gestora, né? Que tem o gestor que fará a gestão desses recursos e que eles buscam um representante legal para ser o administrador. Então, fundo de investimento possui FGC? Não, porque não é emitido por uma instituição financeira, beleza? Indo para a próxima, o pessoal fica muito confuso com... Se tratando da dispensa do Código de Administração de Recursos de Terceiro. E quem está dispensado? É bastante intuitivo aqui. Código de Administração de Recursos de Terceiro. Então, existe um código que você tem regras para se seguir quando você faz a gestão de recursos de terceiros. Então, eu, por exemplo, gestor de um fundo e que tem dinheiro de diversos clientes, de diversas pessoas distribuídas pelo Brasil, até mesmo pelo mundo, existe um código que eu tenho que seguir. Aqui são regras que seguem o compliance, que se trata de leis, e de ética, que trata o bom profissionalismo. Mas existem algumas ocasiões que existe a dispensa desse código. E está dispensado desse código o gestor que faz a gestão de recursos próprios. Mas como assim? A pessoa, o gestor, ele tem um fundo de investimento, mas o capital, o patrimônio líquido desse fundo, é constituído de dinheiro do próprio gestor. Se o dinheiro dele é próprio, se o dinheiro do fundo de investimento é próprio do gestor, ele não está fazendo a gestão, ele não está administrando recursos de terceiro, ele está administrando recurso próprio. Se ele está administrando recurso próprio, não faz sentido ele ser aderente a esse código. Então, ele está dispensado. Então, o pessoal fica confundindo isso. Mas é bastante simples até. Você vai ter que aderir ao código se você cuidar de dinheiro de outras pessoas. Se você cuida do seu dinheiro próprio como um fundo de investimento, e nós veremos que existem, sim, essas possibilidades, por exemplo, um banco. Um banco, ele pode fazer um fundo de investimento, cria lá um CNPJ para esse fundo, e pega um profissional contratado dele e coloca lá para gerir dinheiro da própria instituição financeira. É uma gestão de recurso próprio. Não é um contratado, não é terceirizado esse trabalho. É um contratado que está gerindo capital próprio, recurso próprio. Então, esse gestor, ele não precisa aderir ao código de administração de recursos de terceiros. Beleza? Diferente da maioria dos fundos, que normalmente é dinheiro de pessoas físicas, como eu e você. E aí acontece de ter que ser aderente. Beleza? Passando para o próximo, os tipos de fundos e os tipos de cota. Os tipos de fundo, basicamente, nós temos o aberto, o fechado, o reservado e o exclusivo. Então, nós temos aberto, fechado, reservado e exclusivo. Lembra do AFRE? Quando vocês estiverem lá e estiverem com, tentam lembrar, AFRE. Lembra AFRE. Aberto, fechado, reservado e exclusivo. O aberto é aquele que permite a entrada e saída de cotistas, né? Porque quem investe num fundo de investimento compra cotas. E se você compra cotas, você vira um cotista do fundo, um investidor do fundo. Então, o fundo aberto, ele permite a entrada e saída de investidores a qualquer momento, claro, respeitando algumas regrinhas de liquidação, né? Então, por exemplo, você solicita o resgate, o resgate é dado em D, que é o dia que você solicita, mais 10. Então, daqui 10 dias, vai se fazer a conversão da cota em dinheiro. E aí, a partir dessa conversão, o fundo tem até 5 dias úteis para pagar esse valor para você. Então, o fundo aberto, ele permite, basicamente, a entrada e saída de cotistas a qualquer momento. O fundo fechado, não. O nome já é bastante intuitivo. O fundo fechado, ele fecha e aí você não consegue resgatar. Mas como faz para sair desse fundo se quiser? Vai ter que morrer lá dentro? Não. Aí você vai ter que procurar alguém interessado em comprar as suas cotas e você vender as suas cotas para outro investidor. Coisa que acontece muito na Bolsa de Valores com os fundos de investimento imobiliário. São fundos fechados, eles necessitam ser constituídos de fundo fechado, simplesmente porque eles aplicam em imóveis. Imagina se um fundo que compra um shopping, ele fosse aberto. Aí determinado investidor solicita resgate. O que o fundo vai fazer? Vai vender a porta de entrada do shopping? É claro que não. Então, por isso que, obrigatoriamente, fundos de investimento imobiliário precisam ser fechados, porque não tem como vender a janela de um prédio para suprir o resgate, tá bom? Então, esses fundos fechados, eles abrem por um período para se fazer aplicações. Então, investidores interessados vão, começam a aportar dinheiro, e, de repente, esse fundo fecha e aí não tem como resgatar. Se você quer se desfazer das suas cotas e pegar o dinheiro de volta, você vai precisar achar um investidor que esteja interessado e você vai vender para ele no chamado mercado secundário. Fundo reservado, ele basicamente é reservado a um grupo de pessoas. Então, suponhamos que existe um fundo de investimento para funcionários da empresa XPTO. Então, é um fundo reservado somente para funcionários da empresa XPTO. Bastante simples. E o fundo exclusivo, ele é exclusivo a um único cotista que necessariamente precisa ser investidor profissional. Para se ter um fundo exclusivo, então eu tenho um fundo só para mim, um único cotista, eu preciso ser investidor profissional, beleza? E os tipos de cotas que o pessoal que fica com dúvida é a cota de abertura e a cota de fechamento. Qual que é a diferença entre as duas? Basicamente, é o momento que se dá a definição do valor da cota, porque diariamente é divulgado normalmente os valores de cada cota. Pega-se o patrimônio líquido do fundo e divide, então você pega o patrimônio líquido do fundo e divide pelo número de cotas do fundo. E aí você chega no valor de cada cota. Na cota de abertura, o nome já diz abertura, esse valor da cota é dado na abertura do mercado, então logo no início do dia. Então pega-se o patrimônio líquido do dia anterior, então o que fechou no dia anterior, e normalmente vai acrescer, vai colocar a variação do CDI, coisa que eu já mencionei na última aula, coloca a variação do CDI de um dia, por exemplo, o CDI é 2,40 ao ano, você pega e descobre qual é o CDI ao dia, e aí você encontra essa variação do DI, pode ser chamado de DI. De um dia, você acrescenta essa variação no patrimônio líquido e divide pelo número de cotas, e aí você tem a cota de abertura que vai ser usada durante o dia, e aí vai repetindo esse processo. Cota de fechamento, ela é dada no fechamento do mercado, então não tem acréscimo como acontece na cota de abertura. Você pega o patrimônio líquido somente ao final, quando o mercado fechou, existe um fechamento do mercado, e a partir daquele fechamento não se negocia mais, então não tem mais variação dos preços dos ativos. Você pega esse patrimônio líquido, desconta tudo que precisa descontar de despesas, taxas e custos, e divide pelo número de cotas, e você chega no valor da cota também, no caso de fechamento. Onde são usadas essas cotas? A cota de abertura, por se dar no início do dia, ela é usada para fundos poucos voláteis. Isso significa o quê? Aqueles fundos que têm uma variação pequena no seu preço. Então nós estamos falando preponderantemente de fundos de renda fixa, porque fundos de renda fixa têm uma certa estabilidade, diferente de fundos de ações, que ações, ela varia muito durante o dia, comparado à renda fixa. Então cotas de abertura preponderantemente é usado em fundos de investimento em renda fixa, renda fixa simples, referenciado, enfim, e de fechamento são usados em fundos mais voláteis, que os seus preços variam com mais frequência e num grau maior. Então fundos de ações, fundos cambiais, o câmbio é bastante volátil também. E expliquei na última aula o porquê de um câmbio tão variável que acontece aqui no Brasil, você não assistiu, assista, recomendo fortemente. Então cota de abertura e fechamento é dada o seu uso, a sua usabilidade muito em conta da questão da volatilidade do mercado. Pouco volátil usa cota de abertura, muito volátil usa cota de fechamento. Beleza? Bora aqui para a próxima. E aí tem o famoso 80% de 80% ou 80% de 100%. Parece até frase da nossa ex-presidente Dilma, mas aqui entra uma dúvida, e eu falei que nós íamos entrar sobre os sufixos de renda fixa. Que nós temos lá o curto prazo, nós temos o longo prazo, nós temos o referenciado, nós temos o renda fixa simples, enfim, e aí existe aqui uns percentuais que tem que aplicar. Como regra geral, um fundo para ele ser caracterizado como renda fixa, ele tem que ter no mínimo 80% de todo o dinheiro, então patrimônio líquido, aplicado em títulos que estão ligados, que estão atrelados, que estão indexados, que é quase tudo a mesma coisa, indexado, atrelado, ligado, enfim. A taxa de juros e índices de preço, também falei na última aula, taxa de juros, Selic, Selic Over, CDI, índices de preço, IPCA, IGPM, IPA, enfim. Então, para ser um fundo, renda fixa no mínimo 80% aplicado, em títulos que estão atrelados, indexados, a taxas de juros e índices de preço. Mas você chega, por exemplo, num renda fixa simples, ele diz o seguinte, precisa ter no mínimo 95% do patrimônio líquido, aplicado em títulos governamentais, ou títulos de riscos similares. Então, basicamente, o renda fixa simples, é aquele fundo de menor risco de crédito que existe, porque ele aplica preponderantemente, são 95%, no mínimo, em títulos de extremo baixo risco. E aí a pessoa fica com dúvida, bem, como que eu vou respeitar 80%, se tem que colocar 95%, 95% dos 80%, enfim. E a resposta aqui é o seguinte, você coloca numa escala de 0 a 100%, no caso, porcentagem. No meio do caminho, você tem que respeitar 80% da regra geral de renda fixa, 80% em títulos de, que estão atrelados em taxa de juros e índices de preço. Mas aqui, você tem um renda fixa simples, que coloca 95% dos títulos, do dinheiro, desculpa, em títulos, por exemplo, do governo. Vai ser 95% título público federal. Vamos lá. Título público federal, qual é a remuneração? a SELIC, se nós falarmos de uma LFT, e o IPCA, se nós falarmos de uma NTNB. Espera lá, SELIC é taxa de juros, IPCA é índice de preço. Se eu tenho 95% aplicado em títulos, que estão atrelados a taxa de juros e índice de preço, eu, naturalmente, já respeitei os 80%, tá bom? Então, às vezes, o pessoal fica muito confuso desses 95%, mas é só você analisar. Mesma coisa, o referenciado. Então, ele coloca lá no índice, está se referenciando no índice de preço, por exemplo. Se ele está se referenciando nesse índice, naturalmente, ele também está respeitando os 80%. Então, você coloca nessa escala. Se eu tenho 95%, eu já respeitei os 80% e tenho ainda mais do que 80%. É, no mínimo, 80% para ser renda fixa. Agora, para ser renda fixa simples, por exemplo, nós temos que ter não somente 80%, mas, no total, 95% no mínimo. Beleza? Então, essa dúvida já nós matamos. Vamos aqui para a próxima. Tributação nos fundos de investimento e fundos de investimento imobiliário. Vamos começar pelo fundo de investimento em ações que causa uma dúvida muito grande. Eu vou falar mais a fundo sobre tributação e renda... tributação em ações no próximo encontro que falaremos sobre renda fixa e renda variável. Mas, aqui, há uma dúvida enorme. Por quê? Porque, quando um investidor, por exemplo, eu, pessoa física, aplico no mercado de ações, compro e vendo ações, se eu tiver imposto para pagar, eu mesmo sou responsável de pagar esse imposto via DARF. coisa que é diferente no fundo de investimento em ações, onde todos os investimentos em fundos de investimento e vamos esquecer o fundo de investimento imobiliário, porque ele é diferente. Eu vou já explicar o porquê. Todos os fundos de investimento, então, aqueles que eu falei, fundos de investimento renda fixa, de ações, de cambial e de multimercado, todos esses, o imposto é retido na fonte pelo administrador. Você, investidor, não tem responsabilidade pela tributação. Não vou entrar no mérito de qual é a tributação de cada um, isso aí é uma tabela, não tem muito o que eu falar realmente. É o que nós chamamos de decoreba, tem que decorar as alíquotas, os períodos, mas todos os investimentos em fundos de investimento é retido na fonte. Então, quando você aplica em um fundo de investimento em ações, o imposto é retido na fonte pelo administrador. Agora, quando você aplica diretamente lá no mercado à vista de ações, você vai ser o responsável pelo recolhimento do imposto de renda, caso seja devido. Então, essa é a principal confusão que as pessoas fazem. Tem, sim, diferença. Investir em um fundo de investimento em ações e diretamente em ações. Diretamente em ações, você paga o imposto devido. Fundo de ações é recolhido na fonte. Diferente é o fundo de investimento imobiliário, porque ele é negociado em bolsa. Então, todos os fundos aqui, renda fixa, fundos de ações, multimercado, cambial, o imposto é retido na fonte. Fundo de investimento imobiliário, não. Ele é o único que você precisa recolher o imposto devido, porque ele é negociado em bolsa, tá bom? Então, da mesma forma que você usa o ticker, por exemplo, Petrobras, é a PETR, e aí, se for, opa, deu uma travadinha aqui, PETR3, então, Ações Ordinárias da Petrobras. Da mesma forma, o fundo de investimento imobiliário em bolsa é comprado usando quatro letras no ticker e um numeral. No caso, 3 nós vamos entrar mais a fundo é a ação ordinária, 4 é a ação previdencial e 11 representa as ações e units e os fundos imobiliários. Então, por exemplo, bem aleatório aqui, HG, RU, 11 é um fundo imobiliário, então você adquire esses fundos no ambiente de bolsa de valores. Então, fundos de investimento imobiliário, você é responsável pela tributação dele, tá bom? Então, diferente dos outros que é retido na fonte o fundo imobiliário, você paga o imposto. Paga o imposto de 20%. Existe dois fatores geradores de imposto. O ganho de capital e o rendimento. O rendimento, nós podemos entender como os dividendos. Então, vamos colocar assim, é um fundo que tem um shopping. O shopping tem vários quiosques, várias lojas que são alugadas. Então, esse aluguel é pago, por exemplo, periodicamente. Então, periodicamente, o fundo, ele tem uma obrigação de distribuir no mínimo 95% do lucro aos cotistas, tá bom? A Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário diz que no mínimo 95% do lucro ao ferido tem que ser distribuído de forma semestral a cada seis meses. Mas, por se tratar de mercado, de competitividade, de atratividade, se vê muito o fundo distribuir mensalmente. Mas a lei diz que tem que ser distribuído a cada seis meses. No mínimo, óbvio que eles optam por distribuir mensalmente, porque se torna mais atrativo a ideia de receber mensalmente. Então, você recebe aluguel. Então, parte do que você tem num fundo imobiliário, você recebe essa mesma proporção em rendimento, que seria o aluguel. E o ganho de capital é quando você vende a cota, que você pode vender essa cota no mercado. Você compra, ele é um fundo fechado. Se você quer se desfazer, você não resgata, você vende para outro. Então, se você compra por 100 e vende por 110, 10 reais é o seu ganho de capital, que é diferente de rendimento, que você segura a cota e você vem recebendo esses aluguéis. Beleza? Então, para a pessoa física, ganho de capital é tributado em 20% e rendimento é isento. Para a pessoa jurídica, ganho de capital também em 20%, rendimento também em 20%. Então, é muito importante lembrar disso, eu vou até escrever aqui. Então, pessoa física e pessoa jurídica, ganho de capital 20%, rendimento, que seria os dividendos também, os rendimentos 20%. Pessoa física, ganho de capital 20%, rendimento, ele é isento. Beleza? Então, lembra disso, é questão de prova e muita gente confunde. Alíquota é 20% para tudo, sendo que pessoa física paga os 20%, lembrando, paga esses 20% caso venda as suas cotas com ganho via DARF. Então, ele vai ter até o último dia útil do mês subsequente à operação para ele pagar esses 20%. ele mesmo é responsável pelo pagamento desses 20% do lucro, tá bom? Não da venda, do lucro. Se foi R$10, ele paga R$2 de imposto de renda, tá bom? Próxima, aqui tem a questão de fundo de investimento, crédito privado, renda fixa, crédito privado, e aí o pessoal fica com muita confusão. A regra é o seguinte, para um fundo ser considerado crédito privado, no mínimo 50% dos títulos que compõem a carteira desse fundo de renda fixa tem que ser de emissão privada. Então, por exemplo, CDB é emissão privada, debênture é emissão privada e vamos supor que ele tem aqui na sua carteira, hipoteticamente, tá bom? 20%, 10%, e 20% aqui, aí ele vai ter uma outra debênture, também 10%. Isso aqui, existe certas limitações e isso está no normativo, tá bom? Então, o fundo, ele pode ter até 100% do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais, em títulos emitidos por instituições financeiras, até 20% do patrimônio líquido. Então, se ele quer comprar o CDB do Banco A, até 20% do patrimônio líquido. Se ele quer ter mais CDB, ele vai ter que ir lá no Banco B comprar mais 20%. E títulos emitidos por empresas não financeiras, o limite é de 10%. Isso por risco de crédito e risco de liquidez. Então, por isso que título público federal pode ser 100%, porque não é livre de risco, nós já mencionamos isso na última aula e a liquidez é muito maior porque convenhamos que o governo ele tem mais dinheiro para movimentar do que, por exemplo, um banco ou uma empresa privada não financeira. Então, isso são regras que estão no normativo e eu recomendo que vocês leiam porque isso ajuda bastante, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto crédito privado, 20 com 10, 30, 50, 60. Nós temos aqui 60% alocado em títulos privados. Então, isso aqui é crédito privado. Então, na sua prova pode vir, por exemplo, uma composição de carteira dando, por exemplo, um exemplo disso aqui e aí o restante é 40% em título público federal. Então, fecha 100%. Isso aqui não é uma carteira de renda fixa. É uma carteira de renda fixa crédito privado porque tem mais de 50% aplicado em crédito privado, tá bom? Aqui tem uma dúvida que o pessoal tem bastante referente a ações, porque ações elas não entram aqui, apesar de ser ações serem de empresas privadas normalmente, por que ela não entra na regra? Porque ações ela não tem risco de crédito e aí eu vou entrar mais a fundo nisso no nosso próximo encontro sobre renda fixa e renda variável. Então lá eu vou explicar mais a fundo por que que ações não tem crédito privado, que o pessoal fica com dúvida, muita dúvida sobre esse tema. Mas lembra que aqui não pode, não entra a participação em ações, somente em títulos de dívida, por exemplo, CDB e debênto. Beleza? Indo aqui para o próximo, fundos de investimento em participações, isso aqui é tema da mesma forma que o crédito privado era. Esse aqui é mais voltado para CPA20, CEA, até mesmo a Uncord, mas qual que é a diferença? Afinal, por exemplo, fundos de ações compram ações de uma empresa, fundos de investimento em participações compram ações de uma empresa, qual que é a diferença? A diferença é que o fundo de investimento em participações ele faz uma gestão mais próxima da gestão da empresa. Isso significa que o fundo ele vai ter certa, certo poder de decisão junto à tomada de decisões da empresa. Um fundo de ações comum ele compra participações na empresa, mas ele não opina no que vai ser feito ou deixar de ser feito na empresa. Diferente de um FIP que ele sim ele auxilia. Então geralmente são empresas de pequeno porte que têm um certo potencial de crescimento e aí esse fundo vai e aporta o dinheiro lá e ajuda essa empresa a continuar se desenvolvendo com o conhecimento dos profissionais que fazem parte desse fundo e aí eles ajudam. Um exemplo disso, um fundo de investimento ele tinha participações em uma empresa de distribuição e geração de energia se eu não me engano no estado do Paraná e aí o gestor desse fundo ele foi fazer uma reunião com o até então candidato a governador do estado para saber quais eram os objetivos dele quanto a regulamentação da área do setor elétrico. Então isso é um exemplo de uma participação ativa com a empresa o gestor do fundo foi conversar diretamente com o governador candidato a governador para saber qual seria os interesses dele em regulamentar o setor para que assim a empresa tome ali a sua tomada use das suas tomadas de decisão. Então é um exemplo que o gestor tem uma participação mais próxima à gestão da própria empresa essa é a diferença para um fundo de ações. Beleza? Então agora vamos fazer aqui para encerrar algumas resoluções algumas resoluções de questões de quem é a responsabilidade pela elaboração do manual de apressamento de ativos isso está no normativo quem é o responsável é o administrador fiduciário do fundo se você não leu o normativo mais uma vez eu recomendo leia o normativo que é de suma importância beleza? Então quem é responsável pela elaboração do manual de apressamento de ativos é o administrador fiduciário se você não sabe o que é apressamento de ativos no nosso próximo encontro também entrarei sobre esse tema beleza? Sobre os ativos financeiros de fundos de investimento negociados no exterior pode-se afirmar que os limites máximos são 1. 100% para os fundos renda fixa dívida externa 20% para os fundos exclusivamente destinados a investidores qualificados 3. 10% para fundos de ações está correto o que se afirma então vamos lá sobre ativos financeiros de fundos de investimento negociado no exterior 100% para fundos de renda fixa dívida externa sim pode aplicar até 100% em dívida externa no fundo renda fixa dívida externa então isso aqui está certo 2. 20% para os fundos exclusivamente destinados a investidores qualificados não não é o limite o limite para investidor qualificado é na verdade 40% quando é investidor um fundo destinado a investidor qualificado é 40% então a 2 está errada 3. 10% para fundos de ações não fundos de ações tem que aplicar no mínimo 67% em ações o mínimo além disso não existe nenhuma restrição porque ele pode fazer com os outros 33% então não existe esse limite de 10% para fundos de ações então aqui nessa questão somente a primeira alternativa a correta mais uma vez isso tudo está dentro do normativo e eu recomendo fortemente que você leia pois isso vai agregar muito muito conhecimento na sua vida profissional o presente texto as oscilações de mercado dos preços dos ativos ou dos fatores determinantes desses estão refletidas na variação do valor das cotas do fundo de investimento está presente em qual item do prospecto então aqui nós estamos falando de oscilações no mercado que vai alterar os preços dos ativos que naturalmente varia o valor da cota isso pode ser para cima ou pode ser para baixo isso é o que? é um risco então e qual o item do prospecto? o item de fatores de risco lá nos fatores de risco vai dizer que existe essas oscilações e que pode trazer uma cota valor para baixo de valor inferior ou de valor superior é um risco que está correndo ao se aplicar nesse fundo e está lá escrito discriminado que o investidor precisa ler pois ele vai assinar um termo consentindo com todos esses riscos beleza pessoal então encerramos mais um encontro deixa aqui nos comentários o que você achou deixa a sua opinião se faltou alguma coisa nós podemos bater um papo nos comentários esclarecendo as dúvidas que você teve que aqui não foi mencionada sobre o tema fundos de investimento e se você viu sentido nesse conteúdo se inscreva aqui no canal deixe o seu curtir e compartilhe com os seus amigos com as pessoas interessadas sobre esse tema para que eles possam também ter as suas dúvidas esclarecidas beleza? aguardo vocês num próximo encontro um abraço e até mais um abraço um abraço e aí Obrigado.